Olha só, não sei quando você estará assistindo esse vídeo, mas no momento em que estamos gravando o Divertidamente 2 chega próximo ao número de 1 bilhão em sua bilheteria mundial. Um sucesso total como a Pixar já não vê faz um tempinho, né? E pra aproveitar o hype do filme, hoje nós vamos falar sobre o conceito das emoções em Divertidamente. Será que aquilo que é mostrado no filme faz algum sentido? E pra esse papo de hoje eu tô aqui com a minha querida amiga Jéssica Guimarães. A galera que já acompanha a gente aqui há algum tempo, inclusive acompanha nossos podcasts, já viu a Jéssica aí marcando presença. Sempre que eu preciso entrar em coisas muito profundas, adentrar os meandros da mente humana em toda a sua esquisitice, eu chamo a Jéssica aqui. E hoje a gente vai te falar um pouquinho sobre Divertidamente. A Jéssica aqui é psicóloga, tem experiência com psicologia infantil. E também é mãe, porque a experiência de estar com uma criança que surpreende a gente todos os dias, né Jéssica? Por si só, já é uma escola. Então, primeiramente, seja bem-vindo. E a nossa ideia hoje aqui, Jéssica, é a gente bater um papo sobre esse conceito das emoções em Divertidamente. A gente não vai abordar o segundo filme, tá? De repente, se vocês gostarem, a gente pode até fazer uma segunda versão aqui. Não, é um review, é mais... quer dizer, não deixa de ser uma análise do filme, mas eu quero trazer isso pra semiótica, né? Do ponto de vista da psicologia, se aquela ideia da formação das emoções e como elas agem no nosso corpo e na nossa criação, se faz algum sentido. Então, hoje eu queria te perguntar, Jéssica, as emoções, o que elas são, afinal de contas? É um estado de espírito? Faz parte do seu humor? Faz parte do espectro de personalidade? Como é que a gente define emoção? Oi, Thiago. Meu nome é Jéssica Guimarães. Sou psicóloga, especialista em desenvolvimento infantil e psicóloga infantil clínica. Você me fez uma pergunta muito complexa, né? Você tem uma ideia... Começamos bem, levinho, levinho. Tem uma cadeira de psicologia, né? A gente estuda, na minha época de formação, a gente ainda estudava isso como processos psicológicos básicos, né? Onde você tem uma matéria de dois semestres, seis créditos, né? São seis horas por semana que você estuda isso. E aí você estuda as emoções, você estuda a memória, sensação, percepção, né? Como o cérebro lê o mundo fora dele. Então, começa pela sensação, percepção, memória, emoções, personalidade. Então, assim, é uma coisa muito complexa de ser explicada. Mas, a princípio, as emoções, elas são reguladas pelo hipotálamo, que também é quem regula a memória, né? Então, eles estão ali casadinhos, como está no filme, né? Eles interagem e emoções seriam como sensações, né? O cérebro lê o que está ao redor. Isso é uma explicação muito básica, muito rudimentar do processo. Ele, né? Você capta as sensações do ambiente, você sente aquilo e você produz uma resposta. É uma resposta às situações. Então, você tem algumas emoções, né? Segundo o psicólogo Paul Ekman, ele nem dispôs seis emoções básicas, né? Que seriam experimentadas universalmente, por todo ser humano. Então, foi tristeza, felicidade, nojo, medo, surpresa e raiva. Surpresa e raiva não aparecem no filme, tá? Eles optaram por cinco emoções. Porque, assim, é um sistema muito complexo. Até para você, como estudante, entender. Imagine para uma criança, né? Porque o filme da Pixar, ele é para criança. Divertidamente, explica de uma forma muito lúdica, muito didática e muito assertiva, né? O que são as emoções e como funciona um pouco da memória. É interessante, nas pesquisas do filme, eu descobri que o próprio foi, o próprio Paul Ekman, ele foi consultor do filme. Essa teoria é uma teoria de 1970. E tem uma outra pessoa também, eu não vou lembrar o nome, tem um outro psicólogo também que foi consultor para dar esse embasamento para o filme. É legal isso que você falou, porque a gente vê claramente como isso é representado de maneira lúdica, né? Como é o nome da parte do cérebro, onde se reúne a emoção, que você citou? Então, é o hipotálogo. O hipotálogo... O hipotálogo... O hipotálogo de controle é o hipotálogo. Eu ia falar isso, é aquele centro de controle, onde eles estão ali, e sempre que as emoções assistem a Riley fazendo alguma coisa que necessita gerar uma resposta, eles vão lá e colocam aquela bolinha da emoção. É exatamente isso, né? A resposta do cérebro... A bolinha é da memória. A bolinha é da memória. A cor é da emoção. Por isso que cada bolinha tem uma cor diferente. Viu como é um pouco complexo? É bem complexo, é. Então, cada bolinha é uma memória. O hipotálogo, ele está abaixo, né? Bem no centro do cérebro. Vou te explicar só um pouquinho, bem rapidamente, como funciona a construção. O ser humano não nasce com o cérebro pronto. Não nasce com ele finalizado. Toda criança tem aquela partezinha molinha, que a gente chama de moleira. Não fechou a moleira? Não fechou a moleira por quê? A gente nasce com essa parte aqui um pouco elástica. Primeiro, para o parto, né? Que a cabeça precisa diminuir para poder sair. E porque também ele vai expandir e vai se moldar com o tempo. Você não nasce com a sua parte superior cerebral formada. Tem um livro muito interessante, que é O Cérebro da Criança. Ele explica bem direitinho. Não é bem didático, mas é um pouquinho chato, porque é muito técnico, né? Mas é muito bacana. Que mostra como o cérebro é formado. Por que as crianças reagem de uma determinada forma que os adultos simplesmente esqueceram que eles também agiam quando eram crianças? Porque a parte de baixo do cérebro dela está em formação. Do zero ao seis, você está construindo a parte de baixo do cérebro, que é a base. A partir dos cinco anos, né? Agora a neurociência já consegue falar para a gente que é a parte dos cinco, mais ou menos. A gente começa a construir toda a parte de cima, que é a maturação do córtex prefrontal, que é essa parte aqui e essa parte aqui de cima. Isso começa a maturar. Você nasce com um número muito grande de neurônio, muito mais do que você tem hoje. E aí, do zero aos cinco, você tem duas grandes podas neurais, né? O cérebro se reconfigura. Ele se reconfigura. E dentro dessa configuração, o que vale? Quantidade de ligações. Quanto mais ligações os neurônios têm entre si, maior a sua capacidade ou habilidade ou desenvolvimento em determinada área. Certo. E as emoções, elas estão bem ali, no centro, no hipotálamo, na parte de baixo. Emoção seria basicamente instinto. É uma coisa que você nem sempre pensa muito. Não passa normalmente pela parte superior. É uma coisa muito instintiva. Você viu e fez. Você sente raiva. Você gosta. Você fica feliz. E isso é um processo de construção ao longo da sua infância. A Riley tem 11 anos. Então, ela está num período de fim de infância. Certo. Ela está ali naquele final do final da infância e o início da pré-adolescência. Tanto que no final tem lá o botão. Puberdade. Que a gente não sabe por que isso serve, né? Socorro. Socorro quando chegar. Socorro mesmo. Então, é basicamente isso. As emoções são reações que você tem aos estímulos. Entendi. E isso é universal. É meio que universal. Existem essas sete combinações que foram detectadas em grande parte das pessoas. Então, supõe-se que funcione dessa forma. A gente sabe que várias coisas alteram. Inclusive, alguns processos químicos. A questão da serotonina. E tudo isso mexe. Funciona. Até porque o cérebro é uma combinação dentro do funcionamento dele. Ele é impulso elétrico dentro do neurônio. E ele é impulso químico. Nas fendas sinápticas. As sinapses são as comunicações. Então, o impulso passa com uma eletricidade no neurônio. Se transformam em dopamina. Serotonina. E caem na fenda sináptica. E o cérebro se corresponde dessa forma. Pode não parecer, mas é mais complexo do que um computador. Acho que a gente vai ter isso. Talvez num terceiro filme, né? Que em Sébrio eles coloquem alguma coisa mostrando nessa temática. Não sei. Então, no primeiro já acontece. Ah, é? Se você está familiarizado com a arquitetura cerebral, você identifica algumas coisas. Quando você tem a central de controle ligada às ilhas, isso é neurônio. Essa ligação é neurônio. Aquele vazio onde alguém cai, né? Que tem lá o namorado imaginário da Riley. Que ela usa para fazer uma escadinha e se joga. Isso são as fendas sinápticas. Ela pula. Ela vai de um ponto para o outro. Ela pula. Tem um trenzinho. Então, assim, de forma muito lúdica. Mas aquela representação é bastante coerente. Entendi. E na formação, assim... Eu sei que pode parecer uma pergunta muito ampla, né? Mas na formação de uma personalidade, né? Já que as emoções são respostas. Se a gente fosse basear naquela representação lúdica do filme, a alegria, ela se orgulha de ter ali várias lembranças, né? Várias memórias amarelinhas, né? Que é a cor dela ali, mostrando que, tipo, olha... É como se a personalidade da Riley fosse uma menina feliz porque ela acumulou mais lembranças felizes. Então, por conta da alegria. Emoções podem moldar uma personalidade? Uma pessoa que, necessariamente, é melancólica significa que ela tem mais tristeza? Uma pessoa que, geralmente, se ela se irrita muito fácil é porque ela teria mais raiva dentro de si? E como é que funciona isso? Então, isso é um pouco complexo porque as emoções, elas são respostas. Eu só tô fazendo pergunta fácil. Eu só tô fazendo pergunta fácil. Então, elas são respostas. Quando você fala da personalidade, é porque hoje, antigamente, a gente até estudava desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social e emocional. E hoje a gente fala de socioemocional. Porque as emoções, elas estão intimamente ligadas ao desenvolvimento social. Porque elas acontecem na interação. Eu lembro que, uma outra vez, a gente conversou e eu te falei que o externo ajuda a moldar o cérebro. O cérebro, ele interage com o ambiente e a sua própria arquitetura cerebral é mudada nesse relacionamento. Então, a personalidade se constitui, não necessariamente uma pessoa com muitas memórias felizes, vai ser alguém feliz. Mas alguém que passa grande parte do seu tempo feliz. Mas não necessariamente é alguém feliz. Por exemplo, se você tem algum tipo de distúrbio e a gente entra num TDAH, ou você é uma pessoa que sofre de depressão. Você tem uma depressão endógena, que a gente chama. Tem a depressão exógena, que ela é provocada pelo ambiente, e a endógena, que ela é provocada pelo seu próprio cérebro. Talvez você tenha muito captador de serotonina, ou você produz pouca serotonina. O que, de alguma forma, pode ter a ver com o ambiente no qual você se desenvolveu, tá? Não tá livre disso. É porque é uma interface. Tá o tempo todo interagindo com o ambiente. Mas se você é depressivo, né, tem uma depressão endógena, você vai ser alguém mais triste. Você vai ter episódios depressivos. É muito legal você falar isso, porque é aquilo, né? Às vezes a pessoa, sei lá, passa um final de semana com os amigos numa praia maravilhosa, e aí quando ela volta pra casa, sei lá, ela tem uma crise de ansiedade, uma crise de depressão bate forte, porque ela já tem essa condição, e geralmente algumas pessoas se assustam, né? Tipo, nossa, mas você teve um final de semana tão bom, você teve experiências tão boas. Como é que você consegue ficar triste, né? Porque não é exatamente tristeza, né? É um pouco mais complexo que isso. É, depressão. Aí você não... O que acontece? Toda a serotonina que tava ali na sua fanda de sináptica foi retirada, e aí você não consegue sentir, porque também é químico. Ou então, por exemplo, você... Pessoas que fazem uso de alguns tipos de drogas, alguns tipos de medicamento, elas têm dificuldades em produzir serotonina, ou de mantê-las por muito tempo na fanda de sináptica, pensa no álcool, né? Que é uma das drogas mais usadas. Você tem aquele momento de euforia, depois tem aquele momento de depressão. E geralmente quando você tá na ressaca, você tá no momento de depressão. Porque você, vamos dizer que você gastou demais a sua serotonina, e aí tá faltando, entendeu? Aí você vai ficar um tempo um pouco triste, um pouco melancólico, e vai estabilizar. É, o álcool é aquilo, né? Ou você fica uma pessoa super ativa, né? Tem gente que fica super brava, tem o bêbado valente, tem o bêbado brigão e tem o bêbado triste. Aquele que abraça, chora, né? Eu te considero pra caramba. É verdade, porque são estágios. São estágios de alcoolismo. Então, geralmente, quem tá nessa parte fica muito bêbado. Entendeu? Quando o nível de álcool já tá lá em cima. Porque o álcool é uma droga depressiva, né? A gente tem drogas eufóricas e drogas depressivas. Então, o álcool é uma droga depressiva. No início, você vai tomar, você vai soltar, não sei o quê, porque é uma quantidade mínima de álcool. Conforme essa quantidade vai aumentando no seu organismo, você vai deprimindo. Entendi. Não sei que eu não bebo, então não sei de nada disso. Sei nem do que você tá falando. Mas vamos voltar um pouquinho naquela questão das ilhas que você falou, que é muito curioso no filme isso. E eu acho que eu entendi, só da segunda vez que eu assisti, na época, quando ele saiu, né? As emoções estão super preocupadas, porque as ilhas estão caindo e as ilhas seriam o que formam a personalidade da Riley, né? E tem aquelas pontes, elas vão desmoronando e tal. Mas, na verdade, a gente percebe que não necessariamente as ilhas se destruíram. Na verdade, elas se modificaram. Elas mudaram pra outra coisa, porque as emoções da Riley passaram por aquilo ali. O que são aquelas ilhas? São traços de personalidade, assim, de maneira leiga? Como é que a gente pode explicar aquilo dentro do conceito do filme? Então, são partes de interação. São meios sociais da Riley. Que é a amizade, a família. São os ambientes onde ela interage. Cada um desses ambientes, cada um é uma ilha. E essas ilhas são formadas a partir das memórias-bases. E as memórias-bases são as memórias mais importantes e primeiras memórias que uma criança tem. Ela vai desenvolvendo ao longo da vida, né? E, assim, ao longo da vida, não, né? As primeiras memórias são memórias-bases. Dentro das fodas neurais que eu falei, você perde algumas memórias que você não lembra 100% da sua vida desde o dia em que você nasceu. Fato. Algumas pessoas vão lembrar mais da sua infância. Outras vão lembrar menos. Mas não tem espaço para isso tudo. A gente tem memória de longuíssimo prazo, longo prazo, médio prazo e curto prazo. Tudo que é agora é curto prazo. Se transforma em médio, se transforma em longo. As memórias mais antigas são as memórias-bases. São as memórias longuíssimos, longuíssimo prazo. Que é o que você tem lá, lá de baixo. Pensa em alguém que tem Alzheimer. Uma pessoa que tem Alzheimer, ela perde a primeira memória recente. Ela vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. E ela vai cair lá na infância. Porque as memórias da infância são as memórias-bases. São a base das memórias. Memórias são cadeias muito longas, né? E elas se formam de dentro pra fora. Das primeiras pras últimas. Aí pensa quando a pessoa tem Alzheimer. Ela faz isso. Faz em berço. A memória descolora pra dentro. Entendi. É curioso isso porque, às vezes, assim, eu consigo lembrar claramente experiências que eu tive enquanto criança. Há mais de 30 anos atrás. E se tu me perguntar alguma coisa que eu tenha feito semana passada, eu não tenho dificuldade pra lembrar, assim. É, então. Porque a gente acaba não guardando tudo. Não tem espaço pra tudo, sabe? O HD, ele tem o limite. E aí, o que é mais importante fica. E o que vai ficando por mais tempo, mais sólido é. E que todo mundo fala assim, ah, quem aprende uma língua na infância é melhor nessa língua do que quando você aprende ela quando adulto. Porque quando você aprende uma língua na infância, ela tá lá, lá dentro. Então, ela tá bem solidificada. Quando você vai aprendendo mais velho, ela tá lá, lá fora. Menos solidificada. E esse conceito de memória-base, ele tem no filme, né? Eles mostram ali que tem algumas memórias que são aquelas bolinhas especiais lá na coleção. Que ficam bem no tronco, assim. Exatamente. Que formam, basicamente, tudo que a Riley vai sentir, a formação das ilhas vem. É meio aleatório, né, Jéssica? Porque, assim, não tem como você definir, imagino que não tenha, você definir o que é uma memória-base. Quer dizer, ou pelo menos como ela se cria, né? Vou dar um exemplo aqui hipotético. Sei lá, você é criança, e aí os seus pais te levam num parque de diversão super caro, numa viagem, assim, pra você curtir e tal. Pode ser super divertido, tem um baita investimento, mas, de repente, tem uma memória de um final de semana que você passou com os seus pais em casa, um almoço de família que foi super legal, divertido, e, de repente, aquela experiência mais simples vai te marcar muito mais, você vai lembrar muito mais depois do que vocês conversaram, naquele almoço simples de família, do que tudo que vocês fizeram naquele parque super especial. E aquilo se transforma em uma memória-base. Então, assim, não tem nem como você saber o que será uma memória-base, né? Não, é um pouco aleatório, mas, assim, bem da experiência, né? Uma coisa que a gente estuda quando a gente aprende sobre aprendizagem é que os sentimentos, eles são amálgama do aprendizado. Você pensa que os neurônios transmitem informação, pensa numa fita isolante. Isso são sentimentos. Tem um vídeo do Tadstalk que uma professora fala que as crianças não aprendem com pessoas que elas não gostam. Então, assim, o sentimento envolvido na situação faz toda a diferença. E, às vezes, você está... Vou colocar como exemplo uma coisa que aconteceu. No passado, nós viajamos, fizemos algumas viagens, né? Visitamos alguns países na Europa, fomos a alguns museus e fomos na Euro Disney. E, obviamente, meu filho lembrava da Euro Disney porque foi a última parte da viagem. Foram os dois últimos dias, foram no parque. Mas ele o tempo todo falava do Imperador na Caixa, Imperador na Caixa, Imperador na Caixa, que foi o túmulo de Napoleão Bonaparte, que nós visitamos no primeiro dia da viagem. Aquilo ficou muito marcado porque foi a primeira vez na vida em que ele viu aquilo. Ele nunca tinha visto um caixão, né? Então, ele viu aquilo ali e a gente foi explicando para ele quem era, o que era, o que era aquele lugar. Ele falava do rei morto, do Imperador na Caixa. Aí, ele falou da guerra. Até a professora falou assim, vocês estão vendo o noticiário da guerra que está acontecendo na Ucrânia? Eu falei, não. E foi porque a gente foi no museu, falou de Napoleão Bonaparte. E aquilo ficou, por um tempo, muito fresco na memória dele. Hoje, as memórias que ele mais tem dessa viagem que a gente fez foi o encontro com uma amiga minha. Que ele adora, essa amiga minha, e que ele só encontrou lá. Então, o tempo todo, ele fala, mamãe, a gente encontrou a tia fulana em tal lugar. Mamãe, a gente encontrou a tia fulana em tal lugar. Então, isso ficou muito mais marcado que o Imperador na Caixa ou a Disney. Realmente, assim, no filme, a gente vê que quebra isso, né? Porque a alegria, ela acha que está criando memória básica, mas, na verdade, ela não está. As memórias são criadas pelas experiências da própria Riley, né? Então, até quando ela se toca nisso, é que ela entende a importância da própria tristeza. Porque, assim, todo mundo vai ter seu espaço ali. Não é homogêneo. Todo mundo, todo sentimento precisa ser sentido, né? Quando a gente trabalha com educação emocional na escola, especialmente com crianças muito pequenas, uma das coisas que a gente fala é que toda emoção, ela deve ser sentida. O que a alegria faz logo no início do filme é o que a gente pode chamar de repressão de emoções. Ela reprime a tristeza o tempo todo. Ela reprime, reprime. Não toca, não pega, não chora. Ela vai reprimindo, reprimindo. Pensa numa pessoa feliz o tempo todo. Gente, acho que um cérebro não aguenta ser feliz o tempo todo. Pessoas felizes o tempo todo são insuportáveis, cara. Então, chega a ser uma felicidade tóxica, né? Eu, inclusive, desconfio de pessoas que são muito felizes. Então, eu também. Acho que ela já vai tomar alguma coisa ali para ficar feliz o tempo todo, cara, porque haja serotonina. É impossível. Para a serotonina ficar rodando aí, cara. No Brasil, é impossível ser feliz o tempo todo. Não tem como. Gente, qualquer lugar. Qualquer lugar. Você vai lá, imagina. Londres é muito bonito, mas, cara, o céu é feio. Pá, caramba. Chove quase o ano todo. Faz um frio danado. Não dá, não dá. Não vai ser feliz o tempo todo nem lá. Pensando no... No que a gente estava falando das emoções. Ela trabalha basicamente com repressão de emoções. E o que a gente fala é exatamente isso. Que a gente não tem que reprimir. Que a gente tem que sentir. Não existe sentimento bom ou ruim. A felicidade é boa e a tristeza é mal. Não. Você precisa sentir as coisas. O que você precisa aprender é a controlar a emoção. Não dá para você só querer felicidade o tempo todo, né? Pessoas que são dependentes químicas, usuários de drogas, elas têm essa dependência da alegria constante, da felicidade constante, né? Ela quer estar naquele negócio o tempo todo. Por isso que ela não consegue sair do vício. Ela não consegue sair. Porque aquela substância fomenta uma produtividade dentro do cérebro dela que ela precisa. Ela precisa ficar daquele jeito o tempo todo. E isso não é bom. Eu imagino que isso... Que identificar essa necessidade de experimentar todos os sentimentos, de não reprimir e tudo mais, isso na infância seja fundamental. Porque hoje nós vemos pessoas adultas, né? Até se a gente for entrar nessas viagens aí de papo de coaching, de mentoria, de comportamento, esse monte de coisa que a gente vê na internet hoje, é um desfile de realidades morais, que todo mundo no Instagram é muito feliz, todo mundo no TikTok é muito feliz. E se você está no trabalho, você não pode ficar triste. E se você está no seu dia a dia, tem aquela política de que, cara, engole o choro e vai para frente e faz isso e seja forte. Eu não sei até assim. É lógico, você não pode se entregar porque a vida exige muito da gente, cada vez mais. Mas também acho que a pessoa não reconhecer e não se permitir certos sentimentos como medo, raiva, nojo, eu acho que reprimir isso é difícil e identificar isso na infância eu imagino que seja fundamental, né? Então, a educação socioemocional, ela começa por um pilar muito simples, que é identificar e nomear as emoções. Quando a criança está, né? Eu falo para o meu filho, você está irritado. Aí ele, eu não estou irritado. Aí eu falo, você está irritado, você está gritando, você está com raiva. Isso é raiva? É raiva. E aí eu falo que ele pode ficar com raiva, mas ele não pode, por exemplo, me maltratar. Outro dia ele quis me bater. Eu falo, não, não pode, não pode me bater. Mas você pode ficar com raiva. Ele chora bastante, né? Ele se irrita, ele chora. Ele está triste, ele chora. Eu falo para ele, olha, você pode chorar, mas você precisa aprender a falar. Você tem que aprender uma outra forma de colocar esse seu sentimento. A felicidade é fácil de você identificar. Agora, a tristeza, você está triste. Eu sempre pergunto para ele, como você está? Essa é uma pergunta que eu faço para ele todos os dias. Como você está? Como foi o seu dia? E isso vem muito da relação com o adulto. Não é você nomear para a criança, mas é você fazer a criança identificar. Isso é felicidade, isso é tristeza. Para ela poder te dizer, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou irritado. Então, assim, é você ajudar ela a identificar isso. Não é você rotular, você está triste. Ah, você está com raiva. Porque senão ela vai depender de você a vida inteira para dizer para ela como ela se sente. E o objetivo não é esse. O objetivo é que ela desenvolva uma autonomia e que ela possa fazer isso sozinha. Até para ela aprender a extravasar. Eu tenho uma frase que ela fala no início do filme. Ela está chorando, ele agrava para ela, para de chorar, é bem o oposto disso que a gente está querendo. Ela fala, chorar me ajuda a me acalmar e a conseguir lidar com os meus problemas. Então, assim, chorar é importante. Extravasar. Extravasar, né? E acalmar, se regular. Aprender a se regular. Eu acho que essa é a meta. E aí, para a gente encerrar, já está com o papo. Muito bem, a gente poderia ficar aqui a noite toda, mas a gente tem que deixar assunto, de repente, para a próxima parte 2, já que, como eu disse, o segundo filme está sendo um baita sucesso. Aliás, faz tempo que eu não vejo a Pixar estourar tanto com uma franquia, assim. Fico feliz deles estarem tendo esse revival de público, eu gosto bastante do estúdio. Mas, em Divertidamente 2, a gente vê que a Riley está chegando na adolescência. Essa fase maravilhosa. Todo mundo adora adolescente. Eu adoro adolescente. Me sinto muito bem entre eles. Nossa, amo. E sei que já fui um adolescente irritante também. E a proposta é que surjam novos sentimentos. Então, a gente vê ali a ansiedade, o tédio, outros sentimentos aparecendo. Você explicou para a gente aqui que existem memórias principais. Inclusive, algumas ficaram até de volta do filme, de fora do filme, para dar uma simplificada. Eu queria te perguntar se é normal, então, realmente que crianças tenham um espectro de emoções mais restrito. e se realmente, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos descobrindo outras emoções. É mais ou menos assim que funciona? É sim. Porque, como eu te falei, quando você está no início da vida, você está na construção do seu cérebro. Então, você tem as emoções básicas. E, a partir dela, você vai desenvolvendo outras que podem ser ou não universais. A forma como você vive é diferente. Se você pega, por exemplo, não quer dizer que existe uma emoção aqui que não existe no Japão. Não é? Mas a gente vive de formas diferentes. Sim. Então, em momentos diferentes da vida, essas emoções vão chegar. E você precisa também de alguns hormônios diferentes para você ter determinados tipos de emoção. Quando você chega na puberdade, você tem uma explosão de hormônios, aumenta, e isso vai configurando, deixando o seu cérebro mais complexo. Você, por exemplo, até os 5, 6 anos, você não tem muita noção de moral. Você não sabe o que a gente chama que é de pró-social e antissocial. A criança, ela não tem isso. Então, quando você já vai maturando o seu córtex pré-frontal, você já começa a ter noção disso. Então, o seu cérebro está preparado para tomar decisões, para entender consequências. E isso traz vivências mais complexas, sentimentos mais complexos. E, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela depende de um outro tipo de sentimento, que é o medo. O medo, ele é básico. O medo, ele te preserva. É um instinto de proteção. A ansiedade nada mais é do que uma exacerbação disso. Então, ela está ali. Ela não é um sentimento básico, é um sentimento que ela vai acompanhada o tempo todo do medo. Inclusive, assim, fiquei até uma curiosidade, né, que essas misturas que você disse, de novo, acho que a Pixar acertou muito. Porque cada emoção é uma cor, né? Isso é algo que já foi da série. Eu vi em algum lugar, se eu lembrar, se eu achar, né, eu vou colocar aqui na edição final, que eu vi uma representação dos espectros de cores de acordo com as emoções. Por exemplo, já que a emoção X é dessa cor, e a emoção Y é da outra cor, quando você mistura cores, você sabe que, né, a gente cria uma nova cor. Então, essa cor também é uma nova emoção baseada naquela mistura. Nossa, assim, é simples, mas é ludicamente genial, né, você explicar como é que essa mistura surge. A Pixar realmente teve uma direção de arte muito feliz. Bom, quero agradecer a Jéssica aqui por esse papo aí, explicar pra gente que, então, sim, você que assistiu Divertidamente lá, olha só, tudo que tá ali, cara, realmente acontece dentro dos nossos cérebros, principalmente das crianças. Então, se você é pai, mãe, né, é legal você sempre assistir esses filmes com eles pra aprender também e ver como é que funcionam essas reações ali, porque eu acho que uma boa animação, principalmente, né, ela é aquela que ela consegue tocar a criança pelo divertimento, mas ela também se comunica com o adulto com coisas que talvez a criança ainda não tem uma maturidade pra entender, mas que o adulto tá entendendo e tá curtindo aquilo. Então, Jéssica, valeu demais mesmo e dá teu recado aí, teu jabapo, agora vai te seguir. Ah, vou dar uma dica sobre o filme Divertidamente. Uma coisa que a gente usa também, né, e que as pessoas podem usar em casa, eu acho que tem algumas franquias que vendem esses brinquedos das representações dos sentimentos, é você usar isso pra ajudar crianças, crianças muito pequenas, a identificarem, a falarem seus sentimentos. Por exemplo, como é que você tá hoje? Ah, hoje eu tô muito feliz. Aí pega o bonequinho da felicidade pra representar. Hoje, porque as crianças, elas existem muito no concreto, né, o sentimento é uma coisa muito abstrata pra elas. Então, trabalhar com esses brinquedinhos pode ser uma forma de ajudar eles a externarem isso. Eu assisti, acho que divertidamente, quatro vezes nos últimos cinco dias, né, todo dia meu filho quer ver alegria, mamãe, bota alegria, bota alegria. E eu acho interessante, né, quando você usa a tela de uma forma que você possa é responsável. Então, ele tá vendo aquilo ali, não é só um entretenimento vazio, ele tá, e ele faz as perguntas mais alucinantes, do tipo, o que é uma memória base? O que é que a tristeza toca na memória e diz que é uma memória base? O que é que a memória fica azul quando a tristeza toca? A gente é sempre triste? A memória base é sempre triste? Né, então, assim, é interessante até pra ele poder aprender um pouquinho mais como funcionou o cérebro dele, pra ele aprender como funcionam os sentimentos dele, né, então, eu vou deixar essa dica aí pros pais e pros educadores também, né, quem trabalha com educação infantil, tá sempre trabalhando com educação socioemocional, o tempo todo, né, o grande pilar da educação infantil é desenvolver o socioemocional das crianças, né, muito antes de aprender a ler e escrever. É interessante que você aprenda a reconhecer, nomear e regular as suas emoções. E Instagram, o pessoal te segue aonde? Fala aí. Pode me seguir no Instagram, Jessica, ai gente, eu esqueço o Instagram profissional, quase não uso ele, mas é Jessica, é Jessica Inocencio, Jessica.inocencio, aí vocês podem me seguir lá pra mais dicas, pra material, pra saber quem eu sou, pra ver fotinhos. Jéssica tá sempre aqui com a gente, de vez em quando nos podcasts também, quem é já ouvinte aqui da casa, acompanha nossos programas, já sabe disso. Então é isso, querida, muito obrigado, e se você gostou, não esqueça de dar aquele like pra gente aí, ou seu dislike, tanto faz, comenta, vai assistir o dois, vai assistir o dois, se vocês comentarem o suficiente, curtirem, a gente faz uma análise psicológica aqui também do segundo filme, por que não? E de outros filmes também, quem sabe, a gente não transforma isso aqui em um quadro, então depende de vocês, se vocês gostaram, dê o like, comenta aí a sua opinião, deixa pergunta, de repente a Jéssica volta aqui, responde perguntas aí, faz uma consultoria, e se inscreva no canal, também aqui, que sempre incentiva a gente. É isso, galera, valeu, quem sabe a gente volta, um abraço, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti